Linha amarela à direita, ó, são testosos, túnel rebolso, pega a direita lá naquela faixa lá, ali em cima é a linha vermelha. Linha vermelha passa aí, ó. Passa lá perto do aeroporto e volta. Vai para o centro, para a Barra da Tijuca. Então, vai para Tijuca no centro, aí se quiser ir para a Barra da Tijuca, continua. Vai para Niterói. Sobe? Porra. Sobe aqui? É, é, só tem que ter escrito Niterói. A direita, o maraponte mantém a direita. Ah, Niterói centro, ó lá. Isso aqui é o novo viaduto que eles inventaram aí, ó. Rodoviária, ah, vai na rodoviária ali. Você anda, anda aqui, mas muda toda hora, mano. Olha lá, as faixas estão até diferentes, ó. O cara deve ser bom aqui também, meu. O cara dirigiu aqui. Dirigiu no meio do carro. É, aqui eles estão. E é, lá vai para o centro. Centro Velha também. É? É. Só que se deu conta. Aqui que vai para, ó. Ó, o cara podia arrumar a igreja aí, ó. Os cantaneiros vai para a igreja. Bonito, mas tudo abandonado, ó. Vai reformando, né? A base de lado aqui é... Subida da ponte. Niterói, Mirasqueira. Niterói. É onde começa a dar medo. Aí, Nico. Vai vendo aí. Sou seu fã, Nico. Dá um salve aí, Nico. Simão 360. São Paulo, mudantes, todo o Brasil. Olha lá, ó. Porto. Daí desce os... Os xing-ling e desce ali, ó. A vacina tá chegando, rapaziada. Olha lá, o controle já chegou. Na verdade, não ia passar lá, ó. Ó, lá do outro lado, ó. Olha aqui, ó. Vai cair. Seis. Seis e seis. Vamos ver quantos minutos vai dar para atravessar. A travessia da ponte. Não vou parar não, hein? O vídeo vai ficar longo. Dá quase meia hora, hein? Vai montando os postos, né, na ilha, né? Mano, você pensa que um navio é pequeno, quando ele... Olha o tamanho de um prédio. Tá vendo ali? Não tem água lá, ó. Vai cair, né? Esses caras vão cair lá, né? É. Eu acho que é bom, né, hein? Olha o tamanho de um piso de sair em casa. A carica dessa é 30, 28, 5 mil quilos, né? Carabéns esse tanto que vai, não sabe o que é esse. Ah, ó. Vamos fazer o... Tá muito longe. É nada, longe pra caramba. Sou louco pra ir lá no Pão de Açúcar. Venho aqui direto no voo, mano. Só que é muito caro, sem pau, vai se lascar. Vai subir? É, ó. Vai se lascar. Isso. Muita dinheiro, mano. Nem se eu fosse rico, Carabéns. Ei, de uma pra outra dessa é um quilômetro, não, né? Eu acho que é. Olha cada torrinha dessa. Aí, Reginaldo, lembra daqui, né? Levou duas multinhas, né, de presentes do Rio, hein, Vagavão? Olha, você tava 80, mais? Trava mais, quer correr? Mano, não tá bom não isso aqui, velho. 80. Não vai, velho. Você tá nos 70 aí. Mano, tá vazia hoje, filho. Já peguei pior e não corri. Tá que trava, ó, isso. Três horas, duas horas pra atravessar isso daqui na sexta. Região dos lagos, da Inglaterra. A mina tá o daqui de cima, né, que bateu o carro. O carro, o carro, é. O gururô tá até no cantinho aqui com medo de cara. Ele é louco, ó. Meu pai, vai pra dinheiro, vai pra dinheiro, vai pra dinheiro. Lá embaixo é o museu do amanhã, ó. Te dá um museu, ó. O vestido que tiver branco lá, ó. Olha os carinhas ali embaixo. Museu do amanhã. Ali é a roda gigante. Olha o que mais da hora. Lá em cima já é o piso redentor. A gente vai lá, velho. E aquele morro ali é o pão de assuntos lá. Aquele vico lá. Vai lá naquele lado, ó. Lá naquele vico, ó. Parece que une os dois, mas não é diferente. Niterói. Olha lá, como que chama aquele barato lá, ó, Dalberto? Museu do quê? Do amanhã. Passo do lado da roda gigante. Nunca fui lá, mano. Tá me dando pena, mano. O gururô ainda tá no 70. Ei, você acha que o urugu é grande? Olha o tamanho da gaivota, mano. Olha o tamanho. Parece que você ia lá, mano. Um aeroplano. Olha o tamanho do bicho, velho. Aí, ó. Aí. Tá mais perto. Olha ali, ó. Olha o tamanho do bagulho, mano. Aba, merda. Tem um azote. Olha o mundo da manhã. Eu acho que eles devem jogar daqui, ó. É pra ser destruído, ó. Olha lá, tá vendo? É, aquilo abandonado. Vai ficar lá até o dia que Deus quiser. Olha os repocadores lá. Custa mais caro tirar dali do que desmontar. Aí tem uns caras fundam aquilo ali, né? Daí vira pros corais, né? Não, os caras querem correndo sempre aqui, mano. Fiz a fã. Tem que aproveitar a paisagem, né, mano? É, a coisa que eles já moram no rio, mano. Entendeu? Tô chegando na parte mais alta, né? Olha só daqui de um louco. É, esse dinaldo tomar 10 luta aqui. Oxê, louco. Tinha no Waze? É. Maricá. Lá, ó. Lua de açúcar. Maricá. E o dianado. Tô chegando na parte mais alta, já tamo com... Maricá. Lua de janeiro. Mais de seis minutos, já. Seis minutos, quase sete. Sem corte. Sem editar direto. Olha lá, mano. Sem botar dois, ó. Olha lá. Tá igual nós esperando o cargo, ó. Não, eles... Puxa. O que que eles fazem? Vem o... O navio maior. Daí que ele... Joga a água fora. Não dá pra pilotar aqui, ó. Aí ele joga a água fora. Daí que ele se reboca o... O navio maior até ancorar no porto. Aqueles navios ali. Olha, Berta, aqui dali é bagulho de petróleo, ó. Ali, ó. A forma da forma, né? O cara coleta petróleo aqui, né, que... Caro, é. Fora a ilha, é uma ilha ali, ó. Desce. Aí, até mais vento, ó. Olha. É, né, ó. Niterói. A balsa sai lá do outro lado. Olha ela, olha lá. Tá vendo a balsa lá? Aham. Tá vendo? Sim. Quando você passar por aqui, você que... Não tá de carro, nem ônibus, ela sai dali, olha ela. Aí fala a ponte... É. A balsa, Rio Niterói, né? Que fala. Ali, Ouro Porto. Vai sair aqui, ó. Amei, tudo bem. Amei, tudo bem. Sacode o bagulho aqui. Ouro Porto. Tô jobinho ali, né? Caramba, eu ando, tem que pousar ali naqueles passeios. É? Passar direto no rio. Cai, cai no mar, véi. Tá chegando no Niterói. Até que tá andando bem, mano. Já levei meia hora pra... Passar aqui, mano. Sei louco, mano. Sete minutos. Se a mamãe estivesse aqui, ela tava morrendo já. Hoje, duas horas, três horas. Com medo aqui em cima. Pra passar, ó, de trânsito. Quem deu sorte aqui foi o... O Duardinho. Aham. O canário falou que ficou duas horas e meia na ponte. Nossa. Sei lá, meu Deus. Pô, o cara quase chegou... A marinha lá, Delberto, olha lá. Olha lá, os bagulho do Brasil lá. Não sei lá. Vamos achar aquele barato ali. Porta-avião ali, ó. Porta-avião ali, ó. Tem muito porto-avião. Cruzado, porque lá... Aqueles barquinhos ali, ó. Barco. É tudo do Brasil ali, ó. Aqueles cinza ali, né, da marinha. Ah, não sei o nome daquilo ali. Ali é o estaleiro pra construir... Aquelas metas, né, na roca. Ali é o estaleiro. Ali é tipo um soldador. O cara traz aquelas plataformas e arruma aí, ó. Estão chegando em Niterói. Eu peguei uma mudança aqui de Niterói e levei lá pra Bulgry, Minas Gerais. A moça morava lá nos Estados Unidos. Ela trouxe as coisas dela pra cá e foi pras Minas Gerais. É, ali, ó. Eu fui ali, né. Cadê o bagulho? Maricá. É o Tio Pierre. Tá vendo? Olha o tamanho barato, ó. Olha lá, estaleiro, irmão, a piota da plataforma. É, Luque, mas é monstro aí, meu. Puta ponte. O cara quase jogou o Eder lá embaixo, lá, ó. Na entrada da ponte. Eu sei, mano. Os caras ignorantes, mano. Uma loucura aí, ó. Uma loucura, igual o que ele já falou. Olha os dois, você quase viu dois que se bateu aí, agorainho aí, ó. Acho que deve estar no vídeo. O Aniquí é tudo doido. Não tem nem trânsito hoje, os garçosa correndo, parecem uns malucos. Por facilidade, porque eu tenho que estar ali, né. A comunidade. O famoso Aniquite. Já tá dando 11 minutos. Já estamos com 10 minutos de ponte. Não, dei do zero lá na hora que subiu a ponte. Cadê? Não tem um passe livre aqui, não? É. Passar rápido é onde? Lá da esquerda e lado de... Vou passar o tomate. Olha lá, lá embaixo. Ó. É. Tem um helicópter aí, João. Calado, pegada por. Olha lá, helicópter. Comandante, já é o Milton. Chama. Simão 360 mudança. E onde, Simão? Mantenha-se à esquerda. Vai à esquerda. À esquerda ou à direita? É. Não. Vitória. É esse daí, ó. Direita é ali, ó. E agora? Pra baixo? É isso mesmo, hein? É isso mesmo, é. Essa daqui, ó. O cara do Uno quase atropela o PRX. E agora? E agora? A direita. Vai aqui, ó. A direita. E aí, mano? Já sei onde que é, já fui maricá, João. Eu já fui. Eu quero saber o senhor. Beirana. Eu de pra lá, né? Fui até Macaé lá, mano. É pra ver se vocês sabem onde que é, João. Na praia. Eu fui na praia lá. É. Eu não sei onde é. Eu sou Rio de Onerense também, ó. Dei de criancinha. É pra onde agora? É só ir reto. É só ir reto. Marera. Mano, teve uma vez que eu e o pai pegamos uma ladeira pra ir pra maricá ali, ó. Agora você perde aqui, viu? 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 Eles mandam aqui o GPS, aí quando você chega ali em cima, ó. Mano. Ladeirinha monta. Olha a igreja antiguinha, eu gosto de tirar foto dessas igrejas assim, ó. Chegamos, acabou. Gostou do vídeo? Curte e compartilha. Obrigado, tchau. Se inscreve, aperta o like aí e o sininho de notificações. Logo mais tem mais praia. Fui, demorou. Tá no Copacabana, Rio de Janeiro, ó. Viatura lá, ó. Opa, passou uma na frente. Simão 360 é mudança. Tô com os parça aqui, ó. E aí, gordura? Tá caçando frete aí? Meu escritório na praia? Chama. Caralho. Tá no Copacabana. Cinco. Ó os manos aqui. Salve, gordura. Tá caçando frete aí? Não. Copacabana. Posto cinco. A viatura tá lá do outro lado. Copacabana. Ali é o pão de açúcar, né? Chama. Praia, Rio. Primeira praia do ano, 2021. Nós merecemos também. Ano gordura. E aí, da velha? 60. O sol tá escalando. Ó os manos aí. Salve, gordura. Gordura não entrou na água. Ó os manos aqui. Salve, gordura. Tá caçando frete aí? Não. Posto cinco. A viatura tá lá do outro lado. Copacabana. Copacabana. Vai ficar suave. Ali é o pão de açúcar, né? Sério. Chama. Praia, Rio. Primeira praia do ano, 2021. Nós merecemos também. Ano gordura. Rio, 40 graus. Copacabana aí, galera. Praia, Rio. Primeira praia do ano, 2021. Nós merecemos também. Mano gordura. Acima o 360. O sol tá escalando. Aí. É igual o... Não consegue ver o celular. No Brasil é assim também. Primeira praia. Tamo junto aqui, ó. Tente misturado. Ó os caras no Pionete Bom do Ano. Adalberto. Tamo com a Copacabana na bordeirinha aqui. Adalberto. Salve, Adalberto. Salve. Tamo no posto 5. A viatura lá atrás. Olha. Tá ali, ó. Tá pra ver? Nada a passar não, velho. É. Tamo no ambiente da Atlântica. E aí, Adalberto? Tá meio escuro, né? Tamo junto. Simão 360. Gostucinho. Sim! Vamos embora? Vamos embora então! Avenida Atlântica, Rio de Janeiro, Copacabana Ali é o Pão de Açúcar Onde é o Copacabana? Bem no começo da Avenida Atlântica Ainda está voltando Ainda foi na praia ali, no mar Olha lá! Jesus é bem-vindo Deus é bem-vindo Ovalho dos peixes de areia Vamos desmantar aqui Só de rolê na praia Alberto Crispim Solução Capilar Lá no Instagram, procura lá Perucas, apliques Ali, Copacabana É isso daí Aqui ó Ah é Nossa, é de boa na Copacabana É onde que Tem mais segurança é aqui ó Lógico, Copacabana Palace É na porta Ó a mangueirinha Ele é toda furada E até a praia É, é Aqui é Aqui o pessoal se deixar Eles põem um tapetinho Pra vocês na praia Eles fazem os furinhos na mangueira Eles ficam deslixando água né Aí você não pisa na areia seca aí Olha lá Olha lá A praia, olha lá Chama O avião caindo lá vai ver se vai Olha galera Aqui é o posto 2 ó Aqui é tão bom que eu disse o posto preço da gasolina 4 e 10 Mano Fala pra mim que esses molequinhos vai tudo tomar um banho de água Vai Tudo banho de água Correu pra lá? Vários menor Vários menor Mãe imagina isso aqui na temporada Por isso que é inflamada Entendeu? Por isso que é inflamada aqui Tem viado pra cá né É exato Mas todo lugar tem Você trabalha com isso Fazer o que? Você não atende o seu público pra ele? Não Aí você vai com isso daí Isso aí sem chance Aí você me queima Ai Então vocês tão assim Vem trabalhar e vem pra praia Passear É Não é só ganhar dinheiro Então não Vai ganhar mais pra caramba Tem que se divertir Então não Eita porra mano Vai bater Vai bater Tem uma vez que eu passei aqui né velho O camendo do carai velho Menino da Atlântica, Rio de Janeiro Mete o pé Tem uma outra 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 Foi aqui aquele cara atropelou Você não lascou numa Numa árvore dessa aí né velho Não foi? Não foi nessa menina? Foi bom Ele pegou alguma árvore aqui ó Vendo uma curva bolada aí ó Passou direto Ficou ali ó Ficou ali ó Ficou ali ó Ficou ali ó Tem problema Tem que ver a ponte Enqueduca a ponte Tinha medo não be heißt Tem medo não be�ete me dá mano Ele tem que ficar do meio Pode sair Se bater só vai esmanchar Só mano O baú a ponte vai cair Sabe o que eles falam? Que.... Que... Lá nos Estados Unidos Teve um completo Desse aqui ó Teve um lugar lá com um empresário Não foi aquilo não Um Um empresário de multidinheiro, ele queria fazer uma praia só pros milionários, tá ligado? Então, não ia a ônibus pra lá. Então, naquela época, não tinha carro. Não lembro se foi aqui, pros Estados Unidos. O que ele fez? Ele fez um lugar onde que a ponte era baixa. Aí o ônibus não ia pra lá. Entendeu? Tipo um Palm Beach. Ninguém entra lá. Só os nico que tinha carro. Ou senão você tinha que andar só, só você a pé, mano. Mas fica bom, né, Léo? Tá, mano. É, vai. Eu achei que você queria ir pra lá pra cabana. Que pra grande aí? Só não tem lugar de parar, filho. Não, tem um lugar pra parar. Tudo pro lado lá, sei lá. Pega a travessa, mano. Aqui nós estamos a onde, filho de Léo? Estamos no... Estamos longe. Ó, dá pra ver que é tudo pra parar tudo do outro lado. Aí o Copacabana ia ir pra frente. O Terro do Flamengo, eu acho. Papão de açúcar. Salve, galerinha. E de janeiro continua, lindo. Copacabana tá chegando, tá chegando. Lá em cima é o pão de açúcar. Salve o bonde pra lá. Se tem esse morro, vai pra outro. Aqui é o tal do outro lado lá, não, Leandro? Aqui é o tal da Marina. Mas não tem lugar de parar aí, ó. Marina da Glória. Olha, Marina da Glória. Olha, vai atrás do outro lado lá, ó. Vendo na pedra. Não, lá já é... Já é uma praia. Aqui é praia. Aqui é tudo Marina agora, vai começar. Tá perto de Marina aí, é zoado, mano. Só vai ter barco e águia. Tem barco e tem gente, mano. Flamengo aqui, tá vendo? Botafogo. Flamengo. Olha lá, o Político Redentor lá embaixo. Olha o esquema, várias fotinhos, mano. Você vai lá pra trás, senhor? Não é câmera, vou pegar uma linha amarela voltando. Ah, não. Descer lá embaixo é muito... Vai fácil pegar o centro aí. FGV. Lá perto da Ipanema, Copacabana, não, velho? Lá tem os lugares de colocar o carro. Tá ligado? É. Lúiz Guzmán. Ó o Cristo lá, velho. A Marina da Glória. Tô gostando do rolê, rapaziada. Botafogo, festival de regata. Jardim botando pro barra. A gente teve que ir lá na barra, teve que cortar tudo isso aqui, velho. Cê é louco. Será até as 5 horas, mano? Porque o Pema, mano, isso aqui é pouco, ó. A moça ia precisar. Tô montando noventa a seis, noventa a seis. E aí, velho. Os caras aceleram aqui, né, velho. Já foi pra lá. Tô pra caban. Oi. Os caras aceleram aqui, mano. Acelera, pô. Virilha Atlântica. Olha, mas a primeira vez que eu vim, eu vim nesse shopping aí, não era aqui. Você vai por ali, Roberto, sobe aqui, você entra... A curva é dentro do shopping. A rua é dentro do shopping. Passa a rua dentro do shopping. Caralho, meu. Vai, igreja, pô. Praia, aí, né, vamos reto. Ah, ali, ó. Praia. Sério, é pro cara ali, vai ser um louco, ó. Um cara andando uma moto de cem mil reais ou mais. Olha o Hotel Hilton, olha aqui, ó. Chegamos na praia. Vai pegar um buraco aí. Os mano enfia a faca pra estacionar, hein. A areia tá aqui pra caralho, hein. É longe a areia, né. É, guria, não vai te alugar, não. É, guria, não vai te alugar. Quarto e dez, vizio S10, aí, ó. Nós achas. Vé, churravada. Fazer uma entrega ali na praia. Tá lotado, mano. Vamos pra lá. Maricá. Chegamos, Maricá. Chama, mudanças. Welcome, Maricá. Saímos lá de São Paulo, Guarulhos, trouxemos a mudança pra Maricá. Simão, 360. Tipo o pé, né, velho? Tipo o pé. Welcome, Maricá. Rio de Janeiro. Olha a zozinha aí, ó. Transporte público. Eu achei de bom, né. Ela vai fazer um arrasante na praia ali. Olha o ar de praia. Ainda tá quente. Caralho de 50. Maricá. Olha lá a pedra que eu te disse, né, velho? Pedra da gávea? Ah, que gávea, hein? Caramba, a tua mãe de bagunha, ó. Mas aí vem pertinho ali, ó. O cara fica até com preguiça de tirar o... O cara fica até com preguiça de tirar o... O cara fica da Maricá. Só que a gente vai por trás, hein, meu pai. Foi por trás lá, ó. Viu por trás. Lá de curta as outras, lá. Falei lá atrás. Fez um dos lagos. Aí tinha chovido. Aí ficava aquelas... Em cima da rocha, lá em cima. Escorrei. Muita porra. Escorrei na água ali, ó. As cascatas. Olha, velho. Tá vendendo, vamos levar. É o quê? 710 ali. Ela mete o pé, né, velho? Pé louco. Os caralhos, né? Mano, a gente não anda correndo... Nem na rodovia Anguera, nem Bandeirantes. Desse jeito que a gente anda correndo aqui, mano. É mesmo, mas no correto tá pra cima. Tá da hora essas iluminações aí. Pode ficar até o próximo Natal, filho. Ele tá nem ligado. Tá lombada, lombada. Aqui diz o meu filho, um caroço. Ô, campinho da hora, hein, mano? Natal iluminado, marica. Pega esquerda, hein? Corre, 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 e daqui a pouco para. É, é, é doido isso, pessoal. É, que doido. Ó, tá o iluminado, marica. O que tá acelerando aqui, ó. Ó, tá acelerando aqui, ó. Natal iluminado, marica, rio de janeiro, ó. Ó, tá da hora, mano. Quase a rodovia toda, mano. Bonito, mano. Tá escurecendo aos poucos, ó. Tá, pode ver melhor, mano. Tá claro, hein. Ó. Dez, sete horas da noite. Onde que é o outro bagulho? Do outro lado? É. Lá pra cima. Pra onde? Ah. Subindo? Pra onde? Voltando pra São Paulo, Zé. Não é? Você é louco? Só aqui perde uma hora, uma hora e meia, mano. Tem que tá lá que horas, gordura? Sete, oito horas. Eita. Maricá. Chegamos em Maricá. Seja bem-vindo. A praia é pra lá. Centro. Quem quiser ir pra praia, ó. Mombuca. Eu acho que a praia deve ser mãozulada aí, viu, mano? É não, às vezes é boa. É nada. A vida é melhor que o Rio de Janeiro. Copacabana. Eu não gosto de Copacabana, não. Sou mais de ir lá na praia do Recreio, lá de boa. Copacabana só tem nome hoje em dia. Um dia foi bom, eu acho. Cada dia, cada hora vai aumentando mais, escurecendo mais. Eu tô ficando por aqui. Se gostou do vídeo, se inscreve aí. Deixa o like. Compartilha e ativa o sininho. Fui! Fala galerinha. Clareia aqui dentro. Aqui dentro. Ele reflete aqui. Não, é, não adianta. Vamos lá, rodovia. Vamos desligar o flash. Subindo pra... Nova Fiburgo. Nova Fiburgo. Tomamos banho ali em... Cachoeira do Macaco. Tem tal cara na pista aí que não tá ali, meu. Cuidado da foda. Alô! Deixou a chave cair. Por isso que ele... Deu uma baixada, né? Olha, essa curva aí é sinistra, hein? Imagina descendo, carregado. Meu, parece que eu tô na Tamoiz aqui. Igualzinho, meu. Cê é louco. Área de refúgio. Subi na serra. Que dança agora? Dez e pouco. Dez e pouco da noite. Dez e meia, mais ou menos. Existe uma pitoca. Três para as onze. Às horas de sair, a gente aqui na estrada, hein? É mais fácil que nós dormirmos mais perto do cliente. Porque você acorda mais tarde. Nós dormimos lá embaixo. Olha o tanto que eu tenho que acordar e andar ainda. Quase uma hora, mano. Vamos ver que tá mais claro, né, Adalberto? Aqui dá pra ver melhor, não dá? Vamos lá, a placa certinho dá pra ver. O seu tá claro. Deixa eu ver se agora vai. Agora foi, ó. Tá azuando pra você ir, Adalberto, não? Não, tá atrapalhando. É ruim, não ficou da lâmpada bem no olho, é pra dentro do carro. É. Aí dá pra ver a rodinha. Cadê? Cadê o radar? É 40 sim. Polícia rodoviária a 200 metros. Tá 400 metros. 40 por hora. Uma faixa de caminhão Da largura de carro Altitude 1.079 Metros Do nível do mar Estamos alto, subimos a serra Está fresco em Maranhão Vamos recortar da frente E por aqui Aumentou a velocidade 60 Ajustado do criminoso Após o blitz Já passou o radar Terra abençoada, Nova Friburgo Contém a placa marrom Que é histórico É uma 10km Perímetro urbano Nova Friburgo Capital da moda íntima Minha mulher gostaria de ter vindo aqui Compre uns kits Geralmente ninguém É para revender lá Geralmente quando você vem viajar Você nunca vem nos meios de mato desses Você quer ir lá no Rio de Janeiro Quer ir lá não sei aonde Tá ligado? Aí você deixa de fazer um monte de coisa melhor Vai para a praia Vamos lá que eu vou dar uma olhada no centro Tipo que você fala praia Você viu a mulher falando É a mesma coisa a praia aqui na Vai que eu compro um conjuntinho por 50 Mas vende por 100 Não é quebrada 50? Tá doido Eu tenho que comprar conjuntinho por 15 20 Márcio Como que é o nome da praia que nós estávamos lá? Lá? Bambuí Balneário Bambuí Ele é... Barra... Barra... É... Ah... O nome da cidade Maricá É Maricá 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 Pega os contos por 20 contos e ganha 100 Não ganha não é gordura? Ah ganha É coisa de roupa íntima e gosta Com umas calcinhas bem bacaninhas É de rápido é É faz um dinheiro Tem pra dar as contas Pagando as contas Daqui a pouco você tá vindo de caminhão buscar as coisas Eu venho Fala aí o irmão da igreja lá em Toledo, Leonel Ah ele vai no Paraguai, vai em São Paulo Vem aqui em São Paulo Tem uma loja de roupa lá De truque É? É Aí ele vem pra cá e já faz a compra A gente compra de sei lá 300 mil, 200 mil Ou até mais Pra loja dele Pra loja dele Até as três Corte loja lá Estamos chegando Na Arfiburgo Quanto a quantos minutos? Aqui tá 8km 15 minutos Até o centro ali Agora foi Tá zoando pra você aí, Leandro, ou não? Não, né? Tá atrapalhando Quando a lâmpada vem, o olho é pra dentro do carro É Cadê o radar? Não pega a flecha? Não, tá sem bateria Não, tá sem bateria Deixa eu ver o meu E aí, mas pode ser aí na curva? Puxa, o WhatsApp Perdoa aqui Não adianta muito não Fala galerinha La clareia Aqui dentro Aqui dentro Ele reflete aqui Não, é Não adianta Vamos lá rodar Vamos desligar o frete Esse é o melhor Subindo pra Nova Arfiburgo Nova Arfiburgo Tomando banho ali Cachoeira de macaco Eita, olha o cara na pista aí Não dá Alô? Deixa a chave cair E por isso que ele Deu uma baixada, né? Mas essa curva aí é sinistra, hein? Imagina descendo Carregado Eu, parece que eu tô na Tamoisa Aqui, igualzinho, meu Você é louco Área de Subir na serra Então, assim, agora Dez e pouco Dez e pouco da noite Dez e meia, mais ou menos Subindo uma pitota Três para as onze Onze horas já E a gente aqui na estrada Não é fácil Não é fácil Mas nem cobrou Tem lugar que cobra Mas já ganha mal Ainda cobrar Para tomar banho Na Ufiburgo Já matamos um preá Matou um bichinho É louco Ainda nem era um saruê, mano Tamo na serra Ouvido até tampa, né? Tem mulher salível Porque o ouvido tampa Vou mandar para vocês Ouvido até o serviço Se voou as caixinhas Dez e pegadão, ó Segue, né? Dá prazer Dá prazer Se ele colocar o flash No celular Não, não adianta Você vai clarear o vidro Simão aqui, ó Preparativo Já arrumou nossa cama Já tá fazendo um café Pra mim Ó Tomar remédio Pra dormir Gordura Pegando um frete Sentindo o caso da Rita Tamo do lado, pô Do lado Da casa da sua mãe Cem quilômetros só Aqui as traias Não sei se você consegue ver, ó As bagunças Cem quilômetros Dá quase três horas de viagem Meu Essa carga aqui Vai ser derrubada amanhã Às sete horas E isso Aqui tá o Ninho do Urubu Que é armador É não